O acidente aconteceu na GO 536 em Senador Canedo. O caminhão estava parado às margens da rodovia quando foi atingido por esse carro de passeio. Olha como ficou à frente do veículo. Por volta das 3 horas da manhã, eu estava dormindo aqui no veículo e escutei um barulho. Escutei um barulho ali, um som alto e os caras gritando. Aí quando eu olhei aqui, um acidente. De acordo com as evidências aqui do local, dá para deduzir que o motorista vinha na contramão. Essa rodovia é de mão única. Mas olha só, bem aqui no asfalto tem as marcas da freada. O que mostra que o motorista perdeu o controle da direção e bateu bem aqui no eixo do caminhão. O impacto só não foi maior porque o veículo foi amortecido bem no pneu. Mas de acordo com o motorista do caminhão, por muito pouco não aconteceu uma grande tragédia. Isso porque bem aqui dentro tem uma carga de 24 toneladas de gás GLP. E bem aqui atrás tem um outro caminhão com uma carga idêntica. O que dá para imaginar que se o veículo tivesse pegado fogo, teria acontecido aqui no local uma grande explosão. O motorista do caminhão conta que estavam no carro dois casais de no máximo 25 anos cada um. Todos eles sem cinto de segurança. Nós fomos lá, damos socorro para as meninas, nos ligamos para o bombeiro, o bombeiro veio, socorreu elas. E o rapaz, infelizmente, não sei se foi por medo, se foi por falta de habilitação ou qualquer coisa, ele evadiu e saiu do local. A polícia militar isolou o local e fez a sinalização adequada da rodovia até a retirada do carro batido. Obrigado. Obrigado.